O galã Sérgio Maroni, ele se declarou, ele se assumiu ecossexual. E o comediante Bruno Mota respondeu, me chama de coqueira e pode sumir. Ecossexual, gente! Será que é por isso que a Damari sumiu na goiabeira? Pensa comigo na explicação. Ecossexual é uma orientação sexual que não tem a ver com sexo. Tem outro nome pra pessoa que ama o planeta sem estar afim de enfiar o pinto numa horta. Chama pessoas normais!